Madrugada do dia 8 de abril, estou no aeroporto internacional Augusto Severo em Natal. É aqui onde começa nossa viagem pelo destino a Brasília. O painel já mostra o horário da partida. Depois de esperar alguns minutos, finalmente eu e o grupo de pessoas completamente desconhecidas nos dirigimos para o avião. Ainda estava escuro quando nos despedimos da capital potiguar, mas logo o sol começa a dar seu espetáculo. Um percurso de duas horas e meia. Já era dia quando entramos no estado do Goiás e observamos as imensas fazendas. Não demorou muito para chegarmos ao Distrito Federal. Brasília nos recebe com um dia nublado. Este é o aeroporto internacional Juscelino Kubitschek, um dos principais do país. Por aqui passam cerca de 14 milhões de passageiros por ano. São mais de 400 voos diários para vários lugares do Brasil e do mundo. E é aqui onde encontro a minha primeira parceira de viagem, Gilda Maria, conhecida de muitos parelhenses como Pukera. Gilda nasceu em Parelhas, mas mora em Brasília desde 1988, onde trabalhou durante anos como secretária de uma agência de publicidade. A experiência no ramo das comunicações acredenciou para ser a produtora de nossa série na capital federal. No trajeto para casa, já fica fácil perceber a grande diferença de Brasília para a maior parte das cidades do Brasil. As ruas largas revelam o planejamento realizado durante a construção do lugar. Os vários jardins dividem espaço com prédios de arquiteturas luxuosas. E entre eles, aqueles que são referência da capital nacional. E que ainda serão mostrados aqui, na série TV Seridão na Estrada Especial Brasília.